É hora de dizer tchau. Gente, tô indo pra São Paulo agora, vou passar dois dias lá e depois eu vou pra Cancún, acabou. Educoff vai de Cancún diretamente pros Estados Unidos. Nem sei se eu vou voltar esse ano. Falando assim, o pessoal acredita mesmo que eu vou ficar lá pra sempre. Mas não, em setembro eu tô de volta aí, assim que eu lançar o iPhone. Educoff tá de volta aqui, fazer projeto no Brasil. Pra trabalhar pra caramba, depois voltar lá de novo, né? Porque... Mas é assim. O que tá com essa cara de choro? Você vai me dar um abraço no aeroporto? Minha pau, vambora. Não vou morrer, eu só vou passear. Eu vou te abraçar os poucos e a gente percebeu. Você vai apanhar? Eu tá gravando, eu tô assim, eu vou mesmo. Então não precisa ir comigo. Desculpa, eu vou sozinho. Tá pesado? Vai de áudio? Não é fácil, né? Porque a manada dela é melhor. Tudo dela é melhor, né? Vou sentir saudade, mas eu volto. Dessa vez eu volto rápido, bora. Cheguei finalmente aqui no aeroporto, o aeroporto tá na hora de ir pra São Paulo. E olha isso. Isso não é uma coincidência? Tudo bem? Saindo pra Cancun também? Tô, eu tava afim de pegar um bronze. Sério? Já que vocês vai, cara, fazer o quê? Vambora. Que loucura, né, velho? É sério? É sério. Você saindo pra Cancun mesmo? Tô. Que bom. Prazer. Seja bem-vindo. De viagem, agora esquece. Seja bem-vindo, cara. Decidi ontem. Decidi ontem, assim, do nada? Só vamos. Acho que é a maior loucura que eu tô fazendo na minha vida. Do nada. Vamos? Ontem à noite o Matheus tava lá comendo pizza em casa comigo, e aí do nada ele falou assim, acho que eu vou pra Cancun. E aí ele foi lá, comprou passagem e tá aqui, ó. Tamo indo agora pra São Paulo, Together, e ele tá indo pra Cancun. Do nada, assim, ó. Nem contei nada pra vocês, pra deixar pra surpresa, tá ligado? Acho que ninguém sabe. Ninguém sabe. A única pessoa que sabe é o Maikola. Por causa de uma coisa, porque o Matheus ele veio pra cá e ele esqueceu o passaporte. Então o Maikola vai passar na casa dele pra pegar o passaporte dele, porque senão ninguém ia saber, mano. Literalmente ninguém. Acho que só a minha família e você, sabe? E o Maikola. O resto ninguém, só pô, parecendo Cancun. Eu quero ver a cara do Gui, a hora que ele vê você lá. Do nada, né, tio? E aí quem vai mais? O Gui. Afra e Paulinho. Afra e Paulinho, Avelino. Nossa, o Avelino também vai? Aham. Meu Deus. O Leco também vai. Meu Deus. O Igor que vende as passaporte pra nós. Meu Deus. Mano, eu tô indo em nove, Matheus. Nossa, o que eu tô fazendo na minha vida? Indo pra Cancun, só vamos. Tamo aqui mesmo? Bora então? Se não dá pra fazer, vamos pra Cancun. Tamo bora, ainda não é o avião de aqui agora? Vamos. Assim partimos, meus amigos. Ah, moleque, com os passarinhos de lata, vamos. Preparado quase. Eu tô muito ansioso. 15 dias. Você não tá ligado. Tamo bora. Mano, o volto tá vazio. Glória. Cadê sua câmera? Isso aí? Tô viajando. É, gente, o Matheus tá realmente ansioso. Eu filmando ele. Você entrei em choque agora. Cadê sua câmera? Nossa, você quer colocar aqui a minha? E eu filmando ele, velho. É, meus amigos, não tem mais volta. Entramos aqui no avião, agora estamos indo pra São Paulo. Vamos ficar dois diazinhos lá, né? E depois ir pra Cancun, pra ficar 15 dias. Mano, eu nunca fiquei tanto tempo, tipo, de férias. Eu já fiquei, por exemplo, nos Estados Unidos e tal, de férias. Mas lá era uma casa, né? Eu nunca fiquei 15 dias dentro de um hotel. É a primeira vez. Ou já fiquei? É, mas é um hotel, um resort, né? Você vai ficar... É. Tamo indo então, né, gente? Finalmente pra São Paulo. É nóis. E aqui estamos de novo, em São Paulo. Selva de pedra. Que saudade esse aeroporto, né? Pequenininho, gostosinho. Você pega o avião, vai embora rápido. O melhor estudo é vazio, né? Vazio, tá vazio. É só nóis, ó. Parece que é exclusivo. Parece. Porque normalmente isso aqui é lotado. Eu já corri várias vezes aqui pra não perder fogo. Mas aí pega... Não lembra mais, né? Não. É aqui embaixo, ó. Ah, verdade. Pode cair. Chegamos. Parece que o Cezinho é amigo do Matheus, que tem uma loja de tênis de grife. Não sei se conhece ele, eu acho. Ele já me deu até uma carta do Raikwaza. Pelo que parece ele veio buscar a gente. E... Jaguar. Tem um presente pra você. Tem um presente pra mim? Sim. Ai, é uma coisa que você... Não gosto de surpresa. Não podia ter falado. Eu não gosto de surpresa. Agora tô curioso. Edu, eu fiquei apaixonado. E é uma coisa que, tipo assim, você tava querendo muito. Uma coisa, assim, esplêndida. Não vou falar muito. Será, mano, que ele conseguiu achar o off-white que eu tava procurando tanto? Não sei de nada. Tô ansioso agora. Brabo, hein? Brabo demais. Olha. Sacado. Brabo, hein? Você sabe, irmão? Da hora? Chegamos. E aí? Beleza? Tranquilo? Vamos pra Cancun? Bora? Bora. E aí, Cezinho? Não aguentei. Já falei pra ele que é uma surpresa. Eu que aguentou, Cezinho, mano. Não sei o que é, não. Ele vai gostar. Eu já imagino. Ele perguntou pra mim no Instagram? Não sei. Ele já falou tudo, né, Cezinho? Tá pesado, filho. Não dá pra ele ir sozinho, não. Eu acho que não vai, gente. Vai bater. Vai bater aqui, hein, mano. Mano, esse Jaguar é muito louco. O que você acha aí, gente? Deu pegar um. Tô precisando de um carro grande, ó. Do copo nunca teve um grandão? Trocar por uma grandona assim, Matheus? Meu Deus do céu. Olha esse painel, tio. Doido demais. Nossa senhora. Que ano que é feio aqui, Cezinho? 2020. 2020? É, Cezinho, 2020. Não dá, ó. Olha o estourado, tio. Quando o cara tem, é outro nível, Matheus. É, esquece. Eu falo, tem que respeitar, mano. É louco, mano. Da hora. Chegamos, gente. São Paulo aqui, ó. Ô, que saudade, Guarulhos. Congonhas. Congonhas, na verdade, né? Guarulhos não tem saudade, não. Lá é mó longe de tudo. Não, aqui é pertinho, velho. Aí, quase no play. Aí, a loja. A loja da Braga. É, louco. Tá com saudade da sua? Não. Não tá mais? Não quero. Esse sentimento é desgostante. Muito dinheiro, né, gente? Muito caro. É melhor ficar sem saudade. É aqui, sim. Só isso. Pode vir aqui na trânsula. Tá bom. Agora sim, oficialmente, em São Paulo, moleque. McDonald's, tem que ter. Agora que eu tô vendo aqui, o bagulho é gigante. Normalmente, eu vou gravar, eu coloco a câmera em cima do carro. Mas aqui não vai dar. Olha isso, velho. Vai. Nossa senhora, eu preciso um desse. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Eu preciso um desse. Virou um tripé o negócio, velho. Olha o carro, molecada. Não cabe nem no ângulo, velho, da câmera. Não tem uma posição boa, assim, pra tirar a foto dele. Porque é muito grande. Gente, as rodas não parece, mas tipo, parece um trator. Cara, 22. 22? Tá maluco? Só no Mac eu vou pedir, a gente tá esperando aqui. E eu já aceitei na minha vida, mano. A gente tem sorte pra isso. Não, não. Toda vez que eu vou no Mac, eu confiro agora o pedido. Porque toda vez falta alguma coisa, não adianta. Eu fiz o vídeo do Uber antes de sair de Londrina. Os caras não deu meus nuggets. Eu só pedi o nuggets. Mentira. Não, não sei qual que eu fui. É, foi o do Uber mesmo. O Uber só pediu o nuggets pra mim, o cara não trouxe. Não trouxe o nuggets. Vamos lá cobrar, vamos lá cobrar. Tô esperando ela até subindo ali, ó. Nossa, é muito alto, velho. Olha aí. Dá pra ver aqui certinho, ó. Vamos lá ter o sofrimento. Olha, tem muita indecência. Deixa aí, deixa aí, deixa aí. A gente chegou aqui no timing, mano. O McDonald's acabou de fechar. O nosso carro foi o penúltimo. Literalmente, o penúltimo. Como estamos indo quase? No paraíso. No paraíso? No paraíso. Edu, eu tô ansioso por você, cara. Exato. Eu quero ver o bagulho pessoalmente, mano. Eu tô muito ansioso. Eu gosto de surpresa, gente. Vocês me matam assim. Já tá louco de cara, assim. Ele escondeu, mano. Eu não quero ver. Nossa, que agonia. Vai pra lá que eu ia no espelho. Vai pra lá. Nossa, mano. Tem muito aqui, Zezinha. Nossa, encontrou? É sério? Calma. Você é louco. Calma. O que será que é? Não sei. Nossa, eu tô quieto. Caralho. Falei que você gostava. Tá bom. Ô, Zezinho, fala. Defende o equilíbrio aqui agora. O pessoal tá falando que o sistema não é feio. Gente, é questão de costume, entendeu? Vocês têm que entender que também a vida de vocês não tem que ficar cuidando da vida dos outros. Tá, hein? Eu só uso o negócio. Não, mano. Nossa, nervoso. Eu não tenho nada de gosto. Aí o pessoal começa a usar e depois vocês gostam de usar. Você tem que falar que eu vou fazer um vídeo só pra ele. Agora você pode fazer. Caramba, que louco. Será que vai entrar no meu pé? A gente comprou 45, que é o maior que vem pro Brasil. E o cara falou que o formato é grande. Será que vai entrar no meu pé? Nesse aqui, eu uso 14. Mas eu não uso 14. O meu é 13, eu acho. Ô, e ele viu no carro falando. Sim. Não, porque eu peguei o branco. Nem sei como é que é. O jeito de fumar. Nem sei como é que é esse tênis aí. Ai, qual que vem pro Brasil? Que tênis que é esse? Ai, veio o... Nem sei, nem sei quanto tênis. Nem entendo de tênis. Tênis é esse que você tá falando. Cezinha, eu tô com medo agora de aumentar o meu pé, mano. Mano, olha o peso. Ele é diferenciado. Ele não é nada normal. Assim, no pé vai ficar outro negócio que a gente quer, hein? Ó, tem uma parada que é um negócio. Será que ele vai ser igual o 350? Não sei. Porque depois que você usa o 350, você não quer mais usar o tênis. Sim. É, mas não sei. Acho que não deve ser tão confortável quanto o 350. Por causa do boost, eu acho que não. Será que não? Eu acho que não. Nossa, eu gostei da caixa, hein? Diferenciado. Sim, era uma pequenininha, né? Era pequenininha, porque ele fica menor, né? Agora era da verdade, moleque. Eu tô com medo de não servir o negócio, Cezinho. O Cezinho não encontra tênis do meu pé, velho. Se não servir, eu vou ficar muito triste. Porque é um puta presentão. Olha aí, gente, a loja do Cezinho, moleque. Olha o tanto de boost. Olha o tanto de... Mano, muito louco. Eu vou colocar no meu pé aqui, velho. Vamos ver se vai servir. Tomara Deus, mano. Orem por mim. O Cezinho, eu acho que entrou, né, Cezinho? Entrou? Acho que entrou. Eu vou, tamanho? Não, no pé fica diferente. Fica o mais longo no pé. Fica mesmo. Nossa. Nossa, a minha gente tem que fazer umas fotos já. Nossa, que bagulho nervoso. Só que sem ideia. Parece um fogo o bagulho, não dá pra explicar. Sim. Poxa, olha que bagulho nervoso, mano. Nossa, o Prater vai louco. É. Não, e dá pra sujar bem mais, dá pra surrar bem mais, tá ligado? Tipo... Nossa. E é confortável? É que é fácil. Chegou agora, Cezinho? Sim, eu consegui pegar ali hoje. Que louco. Mano, não é feio, gente. Gente, não é feio. Não, não é feio. Tipo assim, é diferente. Tem uns negócios... Mas no começo, não lembra do 350? No começo, todo mundo... Nossa, que pedido feio. Eu falava, é realmente. É feio. E aí, de repente, todo mundo quer usar, né? Todo mundo tá usando. É engraçado essas coisas, é só porque... Nossa, mas o Preto... Ô, o Preto convida muito mais comigo. É. Tipo assim, vocês iam gostar. Eu tava querendo pegar o branco. Na verdade, eu comprei. Não, eu tinha visto o Preto. Sim. Mas o Preto é muito mais louco. Curtinho, curtinho. Valeu, mano. Valeu você, cara. Feliz. Nossa, um bagulho diferenciado, sim. Cara, eu sou o Matheus. Ai, gostosinho sim, Matheus. Quer vestir? Quer vestir? Vai lá. Soltinho aqui, mano. Ah, você tem que sair dessa vida de Nike, Matheus. Não dá. Fala aí, Cezinho. Não dá, hein? Não dá. Olha aqui, Edu. Olha o paraíso. O Off-White tem aqui de monte. Não, só tem um Off-White que eu quero. O Cezinho já sabe qual que é. Tá ali, ó. Cadê ele? Tá aqui? Nossa, é esse mesmo. Só não tem seu tamanho. Nossa, esse aqui também é outro. Meu sonho de consumo isso aqui, ó. Jesus. Olha o tamanho do lacre do bicho. Nossa, mano, meu sonho. Olha que da hora. Esse é o meu próximo meta de vida. Sim. Mas esse já comprou lá ou ainda não? Não, mano. Cara... É. É que o Off-White é um pouco mais caro, né? Quanto que é um desse aqui? Aqui no Brasil, deixa eu ver pra você. Eu acho que é uns 8 mil. 8 conto? Sim. Não, 4 mil e 500. Ah. Cezinho. Não, aqui é mais barato então, Cezinho. É, mas é porque esse aí tá usado. Também não tem caixa. Acho um pra mim, pô. Agora que eu sei que você causa 45 fica mais fácil. Esse aqui tem que ser 13. Será, Edu? Você já usou o do... Ele é mais apertadinho, né? Esse aqui. Esse aí é mais apertadinho. Meu pé é gordo, gente. Acha pra mim, Cezinho, que eu compro um desse. Vou achar, vou achar. Ei, eu falo o quanto que tem aqui, mais ou menos. O quê? Valor? Somado tudo isso aqui, tem mais de um milhão. Nossa, Matheus, pega o carro lá agora. Vamos levar. Mano, tem muita coisa. Vamos levar. Eu tinha que ver na mão. É a primeira vez que eu tô vendo na mão. É, então. Isso faz muita diferença, porque você gosta muito mais de ver na mão. Olha isso. É esse aqui, que são dois, Cezinho. Esse daqui e o Balenciaga. Você tem um Balenciaga aí? Daquele grandão? Esse Balenciaga, pior que eu não tenho. Ah, tô ligado com o que você tá falando. São dois que eu tenho outro sonho. É esse daqui e o Balenciaga também. Ah, mas o Balenciaga você pode ir lá na loja e comprar, que agora tem Balenciaga em São Paulo. Tem? Sim, lá no Shopping JK. Mas quanto custa, né, Cezinho? Aí não faço ideia. É daquele jeito, né? É, barato não é, né? Já não é barato lá fora. Nossa. Olha embaixo, nunca usou. Nossa Senhora. Não, Matheus, mas esse aqui não dá. Eu até acho da hora esse daí, mas esse aqui, mano. Ah, esse aí é louco também, mano. Não é feio, gente. Não, não é feio. Eu achei que o cara é mais feio. Olhando assim, tá ligado? Aqui no pé combina muito mais, tá ligado? Gente, não é feio isso aqui, gente. Vai virar, vai virar hype, tá ligado, né? Daqui um dia tá todo mundo usando, né? Não, eles vão lançar a moda, não esquece. Tem esse laranja aí. Olha o que você comprou. Comprei o badge. Olha o badge. Eu quero o preto agora. Eu curti mais esse laranja, que é bem mais chamativo. É gostoso isso aí também. Sim. Tem uma coleção aqui. Tem tudo. E a sacola? Mas a gente vai lá, hein? Quero ver. Eu quero ver o que o Ano vai comprar. O que você vai comprar? Eu queria comprar um óculos. Eu queria comprar um óculos. É, mas não é qualquer óculos, né? Podia dar 25 lá. É que é com um, né, Matheus? E a fotinho, pô. Vai ficar com um... Você vai ver, eu vou lançar uma meia amanhã na luz. Só preciso de uma meia nova agora, gente. É. Amanhã você já compra. Quem tá falando que é feio, não sabe o que tá falando. Hora da verdade. Se você acha que é bonito, digita um. Se você não curtiu, digita dois. Você quer um, Matheus? Me surpreendeu. Ah, então, eu não vou... O cara é nequeiro, né? Por quê? E... Certo em Nike. É. A foice chega arrancadida, só. Falou, Tazinha. Com Deus. Falou, falou. Tô junto. Vamos dormir, quase? Vamos descansar, hein? Rapaz, já tô cansado, viu? Cheguemos. Rapaz, eu vou capotar nesse trem. Matheus, tá esquecendo essa caminha? Tá esquecendo de como que é? Deita. Já era. Tô lançando a corda assim logo com o Cezinha, mano. Eu disse. Mano, o Cezinha lançou a brava, velho. Olha, apresentão, mano. Da hora demais. A parada é o seguinte. Cezinha, ele tem a loja de tênis, né? O Monashire. Ele vende os tênis de grife, pá. Aí ele já deu um tênis pro Portuga, já deu um tênis pro Matheus. Já presenteou os moleques, só que nunca tinha encontrado um número pra mim. E aí ele encontrou o Easy 450 preto. E ele foi no preto, porque ele já sabia que eu tinha comprado branco. Eu falei pra ele. Eu já tinha falado pra ele. Cês não sabem. Mas eu já tinha falado pra ele que eu tinha comprado branco. Tá lá nos States, na casa do Christopher. Mano, combinou. Combinou com tudo, tá ligado? Agora eu não sei, velho. Só falta a meinha. Só falta a meinha que esconde. Moleque, ó. Chegamos em São Paulo daquele jeito. Por exemplo, tão nervoso. Nervoso. Eu sei que tem gente que vai falar que é feio, mas é gosto, mano. É gosto, não adianta. O feio pra mim, às vezes, não é feio pra você. E o bonito pra mim, às vezes, não é bonito pra você. Nossa, tô até com dor de tirar a etiquetinha aqui, mas vamos tirar, né? Porque senão, os Estados Unidos vai querer... Os caras vão querer taxar a gente, né? A hora que a gente passar lá. Mas, ó. Novinho, novinho, novinho. Bagulho é o seguinte. Agora eu vou precisar de meias. Soquete. Pra não aparecer aqui com o tênis. E eu já falei, né, gente? No pé, ele não é tão feio igual parecia ser. E eu achei louco. Pra falar a verdade, eu me surpreendi. Eu não sabia que ia ficar tão bom assim. Nossa, é gostosinho, mano. O que você tá indo, hein, Cosme? Eu sou um fotorista, gente. Nossa, é gostosinho. Mas, realmente, eu preciso de uma meia nova. Minha meia é grossa. E aí, tipo assim, ela ocupa muito espaço do tênis. Com uma meia nova, mano, isso aqui vai ficar sucesso total. Vou comprar amanhã a meia mesmo. Vou com ele, pros estates. Pra abalar aqui os corações. E você, vai dormir já? Preparado pra fazer a sua primeira viagem internacional? Eu já fiz com vocês. Paraguai. Ah, Paraguai não conta. Não, não tô nem preparado. Isso não tá acontecendo, minha vida. Pior que, tipo, vai ser várias pessoas, né? Vai ser você, vai ser o Gui, vai ser o Leco. Paulinho. Não, Paulinho. Já foi pros estates, pô. Eu morava lá. Não, não. Ah, tá. Primeira vez. Primeira vez viagem internacional. Avelino. Avelino também. Quem mais? A Paula já foi? Paulinho já foi? A Paula já foi? É, só vocês. É. Essa é a primeira viagem internacional de vocês. Nossa, eu tô tão em choque. Não, vocês vão ficar deslumbrados. Vocês não tão ligados. Eu vou ficar tão em choque. Você é louco? Não caiu uma ficha ainda, meu Deus. Vocês vão ficar deslumbrados. Primeira viagem internacional a gente nunca esquece. Eu acho que só vai cair a ficha quando tiver no busão aí. No avião. No busão. Estou acostumado só no busão. Chegamos, moleque. Cote. Tamo em São Paulo daquele jeito. Mano, vamos ficar aqui uns diazinhos aí. Vou levar o Matheus pra comer no Benihana, pá. Vou ter que ir atrás de um óculos pra comprar. Porque a gente vai pra Cancun, né? Daquele jeito. Depois vamos pros estates. Mano, vai ser da hora. Vai ser da hora. Eu nem tava contando com a presença do Matheus. Fiquei mó feliz que ele resolveu vir pra cá do nada. E agora, véi, vamos pra Cancun. Gente, o Cezinho fortaleceu com o tênis, mano. Quem quiser comprar um tênis com ele, só ir no Instagram dele aí. O Anashine. Daquele jeito. Negócio tudo original, tá ligado? Amanhã cedinho, ele vai acordar. Ele vai pegar um drop que vai sair na Adidas. Se eu conseguir acordar no time, eu vou lá com ele, mano. Porque, tipo, dá uma fila nervosa. A galera madruga realmente na loja pra comprar os tênis. E é uma parada da hora, assim, pra gente conseguir gravar, sacou? Mas é isso, mano. Eu não vou ficar aqui em São Paulo por um tempão, daquele jeito. Vou gravar vários vídeos pra vocês aqui ainda. E depois a gente vai começar a nossa saga de Cancun, que eu tanto falei, mano. Vai ser episódio mesmo. Vai ser da hora. Vai ser louco. Vai ser chapa quente. Fechou, molecote? Vai ser doido. Cancunzinho tá chegando aí. Vou até pegar o meu celular aqui e responder umas perguntas aqui pra finalizar esse dia aqui com alegria e dúvidas solucionadas e sanadas. Eu pedi pra galera mandar pergunta no meu comentário e eu anotei bastante. E agora eu vou responder aqui pra vocês. Vamos ver. Ó, Adriane falou aqui, ó. Boa viagem pra você, Edu. Grave muitos vídeos bacanas pra nós aí no Cancun e nos Estados Unidos. Pode deixar. Pode deixar, mano. Se depender de mim, eu vou postar dois vídeos por dia enquanto eu estiver lá. E, mano, vou trazer muito conteúdo pra vocês. Eu vou tirar da minha cabeça, assim, o fator título, apelativo, coisas apelativo. E vou tentar fazer o máximo de vídeo que eu puder. Igualzinho eu tava fazendo no canal secundário. Só que aqui nesse canal, com mais qualidade. Com essa câmera. Tudo do jeito que você escolhe, tá ligado? Vai viajar de executiva? Mano, não vou viajar de executiva por dois motivos. Eu preferi, né, trazer a galera aqui comigo. Então eu consegui ajudar um monte de amigo meu com passagem. E aí, tipo assim, eu não consegui pegar uma passagem executiva, aquela lá que tinha caminha. Mas eu vou na business da Avianca. Não é uma caminha, caminha. Mas é um espação grandão. É da hora. Tipo, não é aquela business, business, business. Tá ligado? Mas é um negócio confortável ali. Vai ser bacana. Não vai dar pra fazer um vídeo, assim, pra filmar pra vocês. Mas o que é uma experiência da hora, é uma experiência da hora. E também, tipo, a gente tá indo, né, pra Cancun. O negócio mesmo é dentro do avião. É fora, né, quando a gente chegar lá. Então, tá de boa. O Murilão perguntou aqui, ó. Acho que vai ter dificuldade de falar inglês. Ou é mito se você não desaprende? Mano, eu falo muito inglês hoje em dia. Tipo, com o Afri, com os meninos que, tipo, morou lá por um tempo, sabe? Então, eu acho que eu não vou ter dificuldade, não. Vai demorar, assim, um dia, assim, pra dar um recap, né? Pra gente voltar a falar inglês, mas acho que vai estar de boa. Na imigração ali, eu já vou tirar de letra. E eu acho que no México também eu vou falar bastante inglês. Porque eu não falo espanhol, então minha língua ali vai ser inglês. Vou falar inglês com o pessoal. E você, Matheus, vai falar o quê? Inglês ou espanhol? Língua dos dois. Como que você vai falar, cara? Espanhol. É assim que começa, gente. Quando você viaja a primeira vez internacional, você viaja não sabendo de nada. E aí, você acaba meio que não aproveitando da viagem do jeito que você queria. É aí que rola, talvez, o interesse da pessoa querer aprender uma outra língua. Vai fazer efeito na cabeça do Matheus agora, no do Gui, no do Leco, no pessoal, assim, que, tipo, nunca viajou internacional. Vai fazer muito efeito. E aí, pode ter certeza que algum deles vai querer aprender inglês. Pelo menos um das quatro pessoas que tá indo, assim, pela primeira vez, vai querer aprender outra língua. Pode ter certeza. Foi assim que aconteceu. Não, você já tem vontade, né? Eu acho que lá vai desencadear. Você vai olhar, assim, e fala... Mano, eu quero aprender, porque, tipo, se eu não conseguir, ia conversar. E eu quero conseguir conversar. Vai ser mais ou menos isso. Qual vai ser o primeiro rolê top de Cancun? Véio, ainda não sei. Sabe por quê? Porque, tipo, Cancun é resort, mano. Então, eu tô indo lá pra aproveitar mesmo, tá ligado? E o resort, por ser all included, com várias piscinas, com praia na frente, eu acho que eu vou ficar uns bons dias ali, primeiro, no resort, pá, aproveitando. E aí, depois, a gente vai pensar nos rolês, assim. Mas eu vou turistar bastante, principalmente porque tem várias pessoas ali. Então, a galera vai incentivar, provavelmente, a gente sair de casa e turistar e conhecer o lugar. Porque, mano, é uma vez na vida, né? Tem gente ali que, tipo, tá vendo a oportunidade como uma vez na vida. Mas é igual eu falei, mano, graças a Deus, o nosso trampo aqui, tipo, proporciona umas coisas boas pra gente. Então, se Deus quiser, vai rolar mais viagem dessa, pode ter certeza. E a molecada aí vai se esforçar pra caramba pra trampar e conseguir fazer mais coisas assim. Porque por mais que você esteja indo ali, tipo, ficar 15 dias, você não consegue aproveitar 100% do rolê. Você não consegue fazer tudo que você queria. E aí, vai dar vontade de fazer de novo. Então, tenho quase certeza que vai rolar uma viagem assim de novo. Tenho quase certeza. Bom, molecada, tô indo embora, né? Daquele jeito. Vou dormir aqui porque tá tarde, mas... Em breves. Coffee volta aí com mais vídeo pra vocês, mais updates. E vamos começar a temporada de Cancun. Tô pensando na intro aqui ainda, tô pensando no rolê. Tô pensando no que a gente ia fazer. Só sei que, tipo, tá na hora de ir embora. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau.